Eu acho que a logística nessa pandemia já vinha, mas a pandemia foi um salto, virou estratégica. Então, as companhias tinham uma estratégia que tem que estar basada em marketing, uma estratégia que estava basada em determinadas áreas da empresa, e a logística era o fim da picada. E agora você percebe que a logística é estratégica. Então, quem não tem uma logística afinada, com o e-commerce, com o crescimento do e-commerce, você não tem essa capacidade de poder entregar produto. E para o consumidor final, dizem aí que o e-commerce não crescia porque tem medo do fraude do cartão de crédito e tem medo da logística. Eu acho que eram três, mas eu lembro dois. Então, o brasileiro não quer usar o cartão de crédito porque tem medo de ser fraudado. Então, como compra no e-commerce? Imprimir boleto? É uma complicação. Aí, a segunda coisa, não, os caras não vão entregar, vai demorar três dias, é um lio, depois temos que devolver. Qual é a logística reversa? Era tudo muito complicado, certo? E aí, o que essa pandemia trouxe é que comprei com cartão, não fui tão roubado. Alguns foram clonados, mas, em geral, foi muito pequeno. E aí, você vê uma logística funcionando. E aí, você vê entregando. E se tem que fazer uma logística reversa, foi criada a logística reversa, seja você deixa o produto no lugar, deixa no correio. E os caras foram testando e disseram, ah, a logística funciona. E cada vez mais as companhias colocaram recursos dentro da logística para poder atender toda essa demanda. Então, a logística virou estratégica. E dentro dessa estratégia da logística, você tem algo que é o transporte, que é onde você pode ser um diferencial de ser rápido, e tem algo que é superimportante, que é a intralogística. Como você consegue fazer mais rápido? Eu vou dar um exemplo que não é natura. Muitos anos atrás, eu visitava filiales. Eu vim aqui no Brasil no ano 2000. Eu visitava filiales. Filiales são os cross-docs, não sei se é correto. E eu via, sei lá, Brasprez, naquele momento a outra que trabalhava comigo, não me lembro agora, agora é FedEx. Era um caos. Eram caixas por todos os lados, caixas aqui. E ele me explicava, não, mas está tudo ordenado, isso aqui vai para a Bahia, isso vai para aqui, o palet entra aqui. Hoje você vai ver uma filial, e tem um sorte. Onde está tudo completamente automatizado. Não vê mais palet. Seria interessante até parar uma foto de uma filial 15 anos atrás e hoje. Você tem um monte de paletes, uma entrada por um lado, uma saída por outro, um fluxo muito bonito, mas caótico. Só o cara entendia. Agora tem um sorte e o negócio flui muito rapidamente. Quando você fala da natura, a natura tem um nível de automatização, acho que se distinguiu através dos anos, em um nível de automatização incrível. Tem o Jave de Tupeba, que, aliás, eu deveria colocar aqui, tem no meu canal do YouTube, tem os vídeos, acho que não sei se vieram, mas tem lá o vídeo do CD São Paulo e do Jave de Tupeba. A gente tem hoje oito centros de distribuição no Brasil e agora três de Avon, também Cabreuba é um CD que vinha junto com a Avon, que também tem uma tecnologia bastante importante. Mas a tecnologia que se desenvolveu dentro da Avon, dentro da natura, se a gente pega o Jave de Tupeba, é um Jave que trabalha com 90 mil posições palets, todo palet mixto é feito automático, não tem montagem de pique de palets, tem um estoque de palets completo e tem um estoque de caixas. Então, quando você tem que fazer um mix de palets, o estoque de caixas entrega as caixas, cinco caixas de perfume A, cinco caixas de perfume B e cinco caixas de sabonete e monta em uma paletizadora um palet. Então, é totalmente automático. A quantidade de pessoas que trabalham ali é muito pequena, comparado com o que seria um centro de distribuição desse tamanho de 90 mil posições palets. Mas o que é mais importante que a eficiência? A rapidez. De lá saem 50 carreta por dia e é uma rapidez incrível. Você tem que... Se está faltando caixa em Bahia, você tem que automaticamente cargar e sair. Tem também uma carreta automática para o CD São Paulo e para as fábricas que carrega e descarrega em três minutos. Então, se tem uma rapidez e uma velocidade, o CD São Paulo trabalha com três dias de estoque, porque o estoque está no jable. E aí, em três horas, eu abastezco o CD. Quando você vai no CD São Paulo, por não falar dos outros oito CDs, é um CD totalmente automatizado, não tem palet lá dentro. A caixa entra nessa carreta automática, é despaletizada, a caixa entra em um... Parece um alcambre de abelhas a cada caixinha guardada. E essa caixa tem um... Como se chama? Um abastecedor das linhas automático. Quando a caixa não precisa, vai lá em cima no stop. E se não desce para os dois andares, tem duas tecnologias, entre um dia de frente e um dia de pique, que abastece as linhas de produtos para ser piqueados, seja automático ou semimanual. Isso vai para um stop de caixa, de pedido, que se chama shipping buffer. E aí eu guardo o stop de pedido, que inclusive, se eu tiver um stop faltante, um produto faltante, eu guardo o pedido nesse shipping buffer e pode voltar para a linha de pique, para abastecer aquele pedido que está faltando, aquele item que está faltando. Então, nesse shipping buffer, eu consigo guardar meus pedidos e no momento que eu tenho uma entrega, eu quero pedir routerizado. Então, eu posso chegar e pedir a essa automatização, que me diga, olha, eu quero que me entregue essa caixa, essa caixa, esse pedido, esse pedido, que vai todos juntos para Morumbi. E ele larga todos esses pedidos automaticamente para um lugar, para uma saída do... É como se for um sorte, mas um sorte, porque é diferente. Outra coisa... Outra coisa... Legenda Adriana Zanotto